Sra. Presidente, colegas vereadores e vereadoras, a todos os presentes aqui, eu quero parabenizar o vereador Valim por esta subemenda, né? Eu quero dizer que todas as emendas ou subemendas aqui, supressivas, modificativas, foram importantes, são importantes. Agora esta, a gente diz que só quem sofre na pele sabe o que é. Eu não tenho nenhum filho excepcional até o momento, graças a Deus, mas ontem, na reunião que nós tivemos, inclusive com... Com o Executivo, tinha em presente uma mãe que ela falou da filha autista, falou de todas as dificuldades que ela tinha por ter esta filha com autismo. Então, eu não posso acreditar que aqui, agora, nesse momento, os colegas vão rejeitar esse pedido. Eu espero que todos votem favorável. Por favor, pessoal, vamos garantir a palavra da vereadora, por gentileza. Presidente, eu tenho a sensação de que nós estamos falando de coisas diferentes. A subemenda fala sobre aposentadoria especial para portadores de deficiência, inclusive. E nós estamos discutindo aqui pensão para inválidos e pessoas com deficiência intelectual e não estou conseguindo compreender. Essa emenda que me parece que está em discussão, presidente, é a emenda modificativa 5-2022. É só para que a gente compreenda e faça uma discussão mais correta. Sim. A vereadora tem razão. Qual é a emenda, então? É de deficiente, não é? É de deficiente. É pessoas com problemas. É pessoas... Pessoal, vou... Bom, eu vou só justificar meu voto, então, que eu votarei favorável. Pronto. Era isso. Pronto. Pronto. Obrigado.